Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentário para vocês. E hoje meus amigos com uma bomba, a Sony ficou louca? Exatamente. Muitos relatos estão dizendo que a Sony está pegando de volta os jogos da PS Plus. Muitos assinantes de longa data estão perdendo todos ou então vários jogos que haviam recebido durante os seus anos de assinatura, mesmo mantendo o pagamento. Vamos falar a respeito disso porque isso é muito, muito grave. Além disso tudo, vamos falar de uma bomba, de um vazamento enorme que teria muito, mas muito sentido, onde parece que duas grandes empresas da Playstation irão anunciar muito em breve dois novos exclusivos. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, se tu achava que a maior bosta que poderia acontecer hoje contigo, assinante da PS Plus, seria que os jogos do próximo mês fossem ruins, nananina não. Tu estava bem enganado. E é exatamente isso que está acontecendo. Vários usuários na gringa estão relatando que diversos jogos que receberam durante o período em que mantiveram a assinatura da PS Plus estão sendo removidos da sua biblioteca. E isso é no mínimo, meus amigos, lamentável, já que por mais que seja um bônus, porque na verdade a gente paga para jogar online, os jogos da Plus são um bônus, mas são um bônus que estão incluídos na assinatura. Então se você paga, você tem que manter os seus jogos. Se você deixar de pagar, os jogos que anteriormente você recebeu também tem que ser dados para vocês. Exatamente! E isso é lamentável. E conforme eu disse, usuários e mais usuários estão relatando que alguns jogos estão desaparecendo de sua biblioteca. Inclusive, houve usuário que relatou que jogo dado na PS Plus desapareceu da biblioteca mesmo após renovar a assinatura. Segundo o que ele informou, olha aqui ó. Em outubro de 2017, Metal Gear 5 Defendant Pen foi distribuído como um dos jogos mensais da Plus. Na época, adicionei na minha biblioteca. Em julho de 2020, comprei uma assinatura de um ano de PS Now e o Metal Gear estava entre esses títulos da PS Now. Em outubro de 2020, a minha assinatura da PS Now, minha assinatura da PS Plus expirou e eu não renovei. Porém, em janeiro de 2021, eu voltei a renovar a minha PS Plus. E o que aconteceu? Vários jogos, inclusive o Metal Gear, que havia sido dado em outubro de 2017, foram removidos de minha biblioteca. E aí, então, eu comecei a pesquisar esse problema. E aí, eu me deparei com algo muito bizarro. Parece que está existindo um grande bug entre os serviços dentro da própria PSN Store. E tive vários relatos de usuários que assinaram agora a EA Play. E aí, lá na EA Play, temos o Star Wars Squadrons, que me revelaram que Star Wars Squadrons, por exemplo, e Plants vs. Umbs, entre outros jogos, já foram dados na Plus e que estão na EA Play, foram removidos da sua lista de jogos da Plus após o EA Play vencer. Então, acontece que caso você assine um serviço que tenha os jogos que já foram dados na PS Plus, você corre o risco desses jogos que antes estavam atrelados à sua PS Plus, deixarem de estar atrelados à sua PS Plus e passarem a estar atrelados a esse serviço. E assim, quando você parar de assinar esse novo serviço, tu automaticamente vai perder o jogo completamente, porque ele não volta a estar atrelado à sua PS Plus. Então, basicamente, a Sony está, de certa forma, pegando os jogos de volta. É via um bugzinho da loja deles? É via um bugzinho da loja deles. Mas, é um pouco triste, já que várias pessoas estão perdendo vários jogos. Pensem bem, quantos jogos que já foram dados na PS Now, quer dizer, que já foram dados na PS Plus, que estão hoje na PS Now? Posso citar vários, meus amigos, vários e vários, vários. Mas Bloodborne, o próprio Days Gone já esteve, o próprio Infamous, entre outros, são muitos jogos. Eu não preciso nem de me alongar. A gente vai falar que são mais de 100 jogos. Então, quando tu assina a PS Now, tu corre o risco de perder esses 100 jogos que tu coletou na PS Plus ao longo desses anos? Lamentável. E a mesma coisa acontece com o EA Play, e a mesma coisa acontece com todos os outros serviços que são incluídos ali. Caso você faça isso, tu corre o risco de pegar e perder os jogos da Plus. E volto a repetir, é lamentável, porque a gente paga para jogar online? Paga para jogar online. Mas, querendo ou não, uma das coisas que estão incluídas ali no serviço são 2, 3, 4 jogos por mês. Se a Sony disponibilizou esses jogos, é obrigação dela mantê-los na sua biblioteca. Ela não pode simplesmente pegar e retirá-los depois. E são vários relatos, vamos ter que fazer barulho para ver se isso será corrigido. Até o momento em que eu recebi essa notícia, o usuário do Reddit revelou que não havia sido solucionado o problema dele, meus amigos. Então, percebam que não é algo que está fácil de resolver. Agora, meus irmãos, vamos falar de dois novos exclusivos de peso aí, que temos aí revelados por estúdios exclusivos da Playstation. Exatamente. De acordo com o leaker famoso, projeto do PES 5 está sendo feito pela Naughty Dog e será uma nova IP. Citando também que a nova IP marcará pela primeira vez que o estúdio coloca uma pessoa negra no protagonismo do jogo. Então, teremos um afrodescendente, uma pessoa negra como protagonista. Poucos detalhes oficiais saíram da Naughty Dog, porém, foi revelado que será um AAA e single player. Uma vez que também há um projeto de multiplayer do The Last of Us Part 2 sendo desenvolvido, eles foram específicos em dizer isso para que não haja confusão. Se os anúncios de emprego publicados pelo estúdio confirmam o empenho da equipe em várias estruturas de jogos e a criação, não há pista de momento sobre qualquer uma nova sequência de jogos. E sim que sim, teremos uma nova IP. Vale lembrar também que esse usuário no Twitter afirmou que tem certeza que o estúdio está trabalhando em uma nova IP, e que essa nova IP deve ser de nível colossal, e que não será algo parecido com aquilo que foi revelado há pouco tempo atrás, de que a Naughty Dog estaria trabalhando em um jogo de fantasia. Não, será um game totalmente focado no mundo real, no mundo atual, será algo muito louco, porém, será mais atual. Ah, Cádia, tá dizendo então que a gente vai ter um jogo do estilo tipo The Last of Us, algo assim do tipo? Não, pode ser até mesmo que ele tenha alguns elementos de fantasia, como magia e tudo mais, mas que não será do estilo medieval, como havia sido mostrado e veiculado anteriormente. Então temos aí algo bem positivo, já que esse insider, que é um insider da GV, o Ralph, ele mostrou sim ter vários acessos no passado, né? Vale lembrar que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado ou na descrição o link para que vocês confiram a notícia completa. Mas se você achava que a Naughty Dog seria a única das pertencentes da Playstation a dar notícia boa para você, usuário de PS4 e PS5, tu estava errado. Vale lembrar também que a Guerrilha Games teve alguma coisa vazada aí a respeito de um novo exclusivo. Se tu achava que o Horizon Forbidden West seria algo que a Guerrilha lançaria e ficaria anos e anos sem lançar nada, tu estava enganado. Sim, senhor. Parece que a Guerrilha está já contratando novos desenvolvedores para um novo projeto. E esse novo projeto deve ser lançado por volta do ano de 2024, algo assim do tipo, já que seria algo totalmente inédito, uma 9P e que seria exclusivo do PS5 dessa vez. Exato. Segundo a descrição da oferta de trabalho, para líder de QA, o novo agregado da empresa deverá desenvolver estratégias e planos de testes e liderar uma equipe de QA para um jogo que ainda não foi anunciado, mas que já está em desenvolvimento. Veja as habilidades necessárias para a vaga. Desenvolver estratégias e planos de teste ao longo do ciclo de vida de um projeto em colaboração com o gerente de QA. Facilitar o trabalho de nossas equipes de controle de qualidade, avaliando consistentemente as práticas de teste, processos, ferramentas e fluxos de trabalho, implementando maneiras de melhorar a sua eficiência. Gerenciar tarefas de teste do dia a dia em várias equipes. Fornecer feedbacks sobre a qualidade e capacidade de teste de conteúdo e recursos em configurações interdepartamentais. Meu Deus do céu, que palavra difícil. Identificar e elevar de forma pro ativo os riscos, defender as melhores práticas, colaborar estreitamente com produção e desenvolvimento para fornecer os testes, assumir um papel ativo no recrutamento de novos membros para a equipe e expandir as habilidades de suas equipes por meio de treinamento. Ufa! O cara vai ter que trabalhar pra caralho. E bem, parece que esse cara será responsável basicamente por testar o que está sendo feito, recrutar novas pessoas e, claro, também ser meio que um gerente de desenvolvimento. Algo muito interessante, já que a gente não imaginava realmente que hoje o estúdio de Amsterdã já estava pretendendo fazer um novo exclusivo. E parece que é isso que vai ocorrer. Muito em breve já temos aí o anúncio de mais um exclusivo também por parte da Guerrilha Games. Exatamente. Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito desse vídeo, se vocês acharam a respeito dessas informações, se vocês ficaram putos com essa situação da Sony estar pegando os jogos de volta e a respeito, é claro, dos dois novos exclusivos. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que? Se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, blogueira, aquele abraço e fui!